Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo deste canal seguindo aqui o nosso projeto Sacerdote e hoje a gente tinha 40k de cast mais ou menos e a gente comprou algumas coisas porque hoje a gente vai trabalhar com o nosso patch, ok? Vamos abrir aqui a loja de patch é... eu tenho aqui alguns Jeep Games Soul por causa do último evento, tá? ele é o... assim... logicamente que atualmente os melhores patches são os patches máximos que são... esses aqui, ó, por causa do... esses... eles, não tá aqui em patch, são esses aqui porém, se você não quiser gastar com esses aqui, vocês podem estar usando o Jeep mesmo que até então era o patch, o segundo patch mais forte do jogo, até porque ele tem 96 pontos de maturidade máxima, entendeu? então hoje a gente vai estar mexendo com os patch primeiro de tudo a gente precisa de pontos de sacrifício para a gente colocar aqui nesses atributos, tá? então vamos lá então, primeiro de tudo vamos sacrificar aqui um, dois só um só dois não vamos sacrificar aqui, pronto vamos vir em loja como nós somos de ataque mágico nós vamos pegar aqui a flor de vulcão e... a luz da sabedoria ok? feito isso dá dois cliques e dá dois cliques ok? bom agora o que sobrou aqui eu tive aqui 73 ele tem uma maior maturidade por enquanto então a gente vai mexer na maturidade dele pra ver se a gente consegue pegar uma maturidade pelo menos de 80 a mais, tá? então vamos lá 89 59 ó, pegamos aqui 83% 83 de maturidade isso aqui é uma maturidade boa, tá? outra coisa que a gente precisa mexer agora é na nossa aptidão então deixa eu ver aqui se eu tenho em algum lugar deixa eu ver não, não tem a gente tem que comprar aqui com cupom deixa eu ver se tem aqui o nome do item que eu preciso é esse aqui, ó pet aqui, ó poção de treino eu não sei se cupom dá pra comprar deixa eu ver aqui hum, cupom, lágica poção de treino vou comprar umas umas 5 e a gente tenta cupar eles deixa eu ver aqui vamos botar pra cá a gente precisa botar o nosso nível assim, no geral já tá quase bom seria bom se tivesse um pouquinho depois desse segundo zero aqui, tá? mas ó usei aqui, ó ficamos com uma aptidão e legilidade mais ou menos vamos de novo baixou muito não não baixou demais vamos lá de novo mais 5 não isso aqui é um jogo de paciência, tá gente? não tem jeito não você tem que até pegar depois do zero vamos lá de novo vamos lá mais 5 não, não tem jeito não Não, não, não. Mais sim, ok. A gente fez Ai meu filho Essa morou pra nós Bom, aqui ficou Bem perto aqui E eu vou tá utilizando dessa forma Tá? Ficou bem em cima aqui do mais Tá com 50 mil Ok? E agora a gente vai fazer o seguinte Provavelmente vocês tem aí Pergaminho do Pet Renascimento Só vou dar a roleta negra que vocês conseguem Essa quantidade aqui Então o que a gente vai fazer agora? Tentar botar o atributo de inteligência Maior que todos eles De preferência, 400 mais Vamos lá, a gente tem a quantidade aqui Vamos lá, ó 200 Ó, pegamos aqui 461, tá muito bom Feito isso Tira daqui pra que não clicar por engano Tá, 461 Agora é o seguinte Vocês vão precisar Desses determinados Dizem aquela expansão Com baixamente habilidade de pet Vamos lá então Vamos pegar esses aqui primeiro Você precisa abrir só quatro Tá? Não precisa abrir mais do que isso não Abrir Abrir E abrir Ok? Feito isso Vocês vão comprar Quatro magias de cada Eu tô com oito aqui Porque eu vou fazer isso duas vezes Tá? Então vamos lá Vocês vão precisar de quatro Cliques do brilhantismo Quatro cliques de unipotência Quatro cliques de linha encantada E quatro cliques de skill berserk Tá? Então vamos lá Pronto 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 E pronto Feito bonitinho Deixa eu ver se eu tenho os itens aqui B Tenho aqui Esse Tá no inventário? Não sei se eu tenho não Mas acho que eu não tenho não Ainda tem uma transmissão? Pega 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 10 aqui Pega 2 Agora a gente tem ele aqui Agora é o seguinte A gente vai precisar de Equipamento de patch Tá? Então vamos ver se eu consigo Comprar aqui do pessoal Compro Equipamento de patch Feito isso Vamos esperar, né? Agora a função é esperar Bom, feito isso aqui Vamos voltar com o nosso patch Vamos pegar o outro Esse aqui é 60 69 Esse é o nosso Esse aqui é 69 Vamos invocar ele Ó, esse aqui já está com a inteligência Em cima do mais zero Então a gente não vai nem precisar Mexer com É, poção de treino Tá? Então vamos lá então Agora o que a gente precisa É aumentar a nossa maturidade Deixa eu Vamos ordenar aqui A gente não tem aqui Não, não tem A gente vai precisar comprar Então vamos lá em cupons É, nós precisamos de chicote da maturidade Vamos lá, aqui é um chicote Vamos comprar 5, né? Pra começar Vou pegar o pacote Vamos tirar isso aqui Ó, pegar essa aqui Ó, mas tem que passar de 80 Hum, o outro foi tão fácil, né? Eu queria ser isso aqui também 70 Pra mais 5 60 62 60 76 Ó, quase 62 Desceu pra caramba É, um jogo de sorte É, um jogo de sorte Madito Ih, não dá pra comprar mais Um A4 60 65 62 62 Deixa eu ver um negócio aqui Vou comprar isso também Não tá comprado de alguém aqui Pet Aqui Caraca, ninguém vem Triste Deixa eu dar uma olhada aqui Em uma outra conta minha Eu já colo Um minuto Bom, pessoal Voltando aqui Eu peguei aqui Que tinha 12 Numa outra Outra conta minha E vamos lá Vamos lá Vamos lá Com sorte A gente chega a 80 Mais Né Pelo jeito A gente tá sem sorte Tem um cara aqui Que falou que Que vende, né? Vamos ver Não, Gabana É aqui Não É aqui Muita 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 Bom, eu tô achando que a gente não vai conseguir chegar a 80, então eu vou deixar 78% que tá assim, não é aquilo, não é o ideal, mas vai tampar o buraco do dente, tá? E agora a gente vai melhorar aqui os nossos atributos pra inteligência. Bom, 481, tá muito bom, muito bom mesmo. Aqui, agora a gente vai fazer o seguinte, vai abrir as habilidades, aqui, 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 e aqui. E vamos lá de novo. Equipar as habilidades, mesma coisa do outro. Pronto. Aqui, bonitão. Vou deixar mais 15. E agora... Orbe de XP aparechada em 150. Feito isso, todos os pontos é inteligência. Pronto. Temos dois pets. O que falta agora é o equipamento. No caso, é o equipamento de ataque. Já foi agora. Já foi. Tem o equipamento de pets. Tem o equipamento de pets. Vou comprar rápido. Vamos lá é o equipamento de pets. Isso aqui também, assim, de certa forma não é um item tão difícil de se arrumar, é só fazer a DG do 95 Vamos lá, né? A gente tem tempo A gente quer melhorar o nosso patch Vou botar pra voltar aqui Vamos aqui Quando a gente tenta comprar, ninguém manda mensagem Vamos lá tentar pegar DG do 95 E vamos com o outro aqui, que não é o que a gente quer Vamos pegar a minha mão Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui Vamos lá, não tem não Vamos retornar Vamos tentar pegar pelo menos uma arma pra vocês verem como é que fica Olha, o meu botão vende ali, vamos ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver se aqui não foi pedido, né? Vamos ver, um bloco, um bloco de outro aqui, vamos pegar lá, vamos ver, enquanto o amiguinho ele tenta, a gente vai aqui, né? Quando ele abrir loja, a gente vai lá pegar, enquanto isso, esse povo demora muito pra fazer as coisas, não sei porquê. Vamos ver se a gente ainda tem mais 4 tentativas, então, quando tiver tentativa, tá sucesso. É desse jeito aí que a gente precisa, tá? Equipamento patch level 100. Peguei aqui o de resistência e peguei o de HP, a gente precisa do de ataque. Agora, vamos matar o boyzinho. É foda, desde quando acontece isso. Não dá pra ver se eu peguei o HP ou não. Se eu ficar puxando o boyz, é um inferno. Mas pelo jeito, não dropou. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Parece isso. Não dá pra ver. Nossa, muito agrô. Não dá pra ver se eu bora. Infelimento, que quando tiver o item, é um trampo da porra. Aí já vem. Dá pra ver se eu tivesse um jogo. vou parar aqui do lado dele, vou puxar para cá, dá uma andada aí no serviço, pegado vamos lá, acho que a gente tem só mais uma tentativa tem duas ainda, não precisa de dois itens, um para cada patch de novo sistema, para lá do lado do boss, isso, eu vou entrar aqui agora, isso está difícil de dropar, vamos de novo lá, agora sim é a última Opa, isso aí foi rápido, deixa eu falar DG aqui, vai que a gente dropa nesse agora, DG E aí 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 Vamos lá no carinha do Alicínico. Alicínico. Vamos ao contrário do Alicínico. Vamos ver se é o Alicínico. Esse é o Alicínico. Bom, agora que a gente está com Alicínico aqui, Umجo em síntese, Ahn, cadê? Livro de Patch, equipamento de Patch, é isso aqui que a gente precisa fazer. A gente não tem material para isso, mas vamos tentar, vai de repente sair de primeira. Vamos sair de primeira. Seria muito pensamento positivo se isso acontecesse. Deixa eu ver se eu compro isso aqui agora. Compro... 2D. Tem, aí eu compro rápido. Eu tava jurando que eu tinha pego isso aqui em algum momento. Eu acho que não vende em algum lugar, aqui pelo menos na loja não, né? Mesmo se vendesse também, ia ser o olho da cara. Baú L5. Beleza. Beleza. Um... 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 Abre a loja. O maluco aqui também doidão, nem tem. Cara, eu nem preciso disso tudo aqui, eu sou maluco, peraí, deixa eu botar só 100. E as vezes esses caras assim, tem, aí fode. Vou pegar um monte de coisa aqui que não precisa, era assim. Esse vídeo aqui vai ficar longo, pela felicidade de alguns. Bora filho meu, machi. Olha o que tá fazendo GR ainda, cê é louco. Ai papai. E me vendeu um. Um. Nossa, eu fico muito pé da vida. Tipo assim, eu abro a loja e compro uma porrada de coisa, o cara vai lá e vende um item. Muito à vontade, mano, muito à vontade mesmo, puta que pariu. Enquanto isso, tem jeito. Ninguém manda PM. Vamos lá em síntese. Falando de patch. Não vai não. Essa porra aqui precisa de muitos, não adianta. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, até esse maluco chegar aqui, aí a gente vai e volta de novo. Peraí. A gente tem 30 minutos de vídeo. Não, vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo aqui. Tá? Porque não adianta, cara. Vai demorar, é um bagulho que demora mesmo. E, bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar aquela moral e dar o like. Lembrando que a gente chegando a 600 inscritos tem sorteio de conta. Então vai lá, dá a moral pra gente. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Pega o celular do vovô, do vovó, da vó, do titia e vai lá e dá essa moral pra gente, ok? Muito obrigado. Valeu, galera. E a partiu. Fui. Tchau. Tchau.